Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Caio Santos da Oxitino Aceleradora. Primeiro, eu gostaria de pedir mil perdões por não estar presente no horário combinado. Minha agenda está um pouco complicada aqui nesse momento de covid. A gente trabalha mais em casa do que na empresa. Então, para não deixar vocês sem um pouquinho do conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês, eu resolvi gravar um vídeo, tá? Quero dizer que no final vou deixar meus contatos e ter uma surpresa aí para vocês, tá bom? O tema que eu escolhi é para a gente falar um pouquinho sobre hackear 2020. Que beleza que a gente está passando, né? Não quero me alongar muito para falar sobre covid, sobre tudo que está acontecendo. Porém, eu quero trazer alguns exemplos do que as empresas vêm passando, do que a gente fala que ia mudar a tecnologia para o futuro e de algumas coisas que a gente vem se adaptando no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Bom, novamente, Caio Santos, sou especialista de inovação na Porto Seguro, sou empreendedor também, tenho duas empresas no meu nome, de ramos totalmente diferentes. Uma empresa que eu faço decoração de quarto de bebê e outra empresa que é uma passadoria de roupa. Sou formado em marketing. Balestrante, acho que eu entrei nesse ramo agora de levar um pouco de conhecimento para as pessoas, talvez no conhecimento de algo que eu já já tenha vivido, talvez de um conhecimento que eu possa talvez dar a minha opinião para que a pessoa consiga evoluir no seu produto, né? Sou um dos mentores dos programas do Sebrae. Já deixo aqui os meus parabéns para o Sebrae, por toda a trajetória que ele vem criando. Felizmente, eu compartilho dessa história dentro do Startup SP, de alguns programas, o pessoal do Sebrae é fantástico, né? Não vou falar o nome de alguns, senão outros vão ficar com ciúmes, mas como todos, de parabéns. Programas que eles vêm realizando, o Startup SP, para mim é fantástico, é muito bacana trazer essa visão do interior e de todas as capitais aqui do estado de São Paulo para que você consiga juntar, né? Ter mentorias, ter essas palestras. Gente, isso é fantástico. Esse banho de conhecimento para todo mundo é sensacional. Assisti algumas das palestras aqui, e foi perfeito. Alguns amigos meus participaram e foi fantástico, tá? E vamos lá, queria contar um pouco para vocês aí de tudo que eu venho passando, de tudo que o mercado vem passando, eu venho passando com essa questão da aceleradora também. E assim, gente, o mundo da embolição, né? Eu venho fazendo essa apresentação, para quem já viu alguma apresentação minha, eu sempre venho falando isso, que as coisas vêm evoluindo de uma certa forma e hoje eu acho que eu consigo deixar isso um pouco mais claro. Talvez vocês consigam enxergar isso um pouco mais claro, né? O mercado vem passando por diversas transformações. Uma delas é o surgimento de novos concorrentes. Cada vez mais não adianta você falar que você é a empresa que você faz determinado produto. Amanhã ou depois pode abrir alguém, o seu vizinho pode estar fazendo a mesma coisa que você, né? A mesma coisa, até mais barato, mais bonito, mais gostoso. O seu colega, ele pode criar um produto depois que ele olha o seu. Então, em cima do seu produto, ele pode recriar um outro produto. Então, assim, isso vai ocorrer demais. Vamos pegar um exemplo plástico, né? Uber, táxi Uber. Olha só quanto tempo a gente tinha esse processo de táxi. Chegou alguém que faz a mesma coisa, porém, talvez com um modelo de negócio diferente. O Uber, ele leva o passageiro do ponto A ao ponto B, né? E essa mesma coisa, ela se diferencia de alguns modelos de negócio. Legal, o Uber faz a mesma coisa, só que ele tem um, ele colocou um modelo de negócio diferente, né? O modelo de negócio, o primeiro deles, aceitava pagamento via cartão de crédito, né? Aceitava lá o pedido via aplicativo. Ele consegue avaliar os motoristas. Então, isso é um modelo de negócio um pouco diferente. E cada vez mais, eu acho que essa palavra é a palavra do momento, é o que vem acontecendo para todos, né? Que é as incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Porém, essas incertezas, para algumas pessoas, ela pode soar como uma dificuldade, para outras como uma oportunidade. Uma delas, olha só que bacana, né? Um dos exemplos. Muita gente fazendo isso, né? Vendendo máscara. Nesse momento que ela não consegue trabalhar, não consegue se deslocar, as pessoas acharam alguma oportunidade vendendo máscaras, né? Outra coisa que eu achei fantástico, gente, é isso daqui. Cerca de 187% de aumento em venda de equipamentos esportivos, para você realizar esportes na sua casa, para você realizar desde uma academia, montar uma mini academia dentro de casa. Fantástico. E outro dado que eu achei maravilhoso é isso aqui. Venda de brinquedos. Teve um crescimento de 648%, né? Será que é para os pais poderem trabalhar e deixar os seus filhos mais entretidos ali, nesse momento? Então, o mercado, de uma forma, ele vem mudando, né? Ele vem tendo uma queda em alguns produtos. Em outros produtos, a gente vê um crescimento muito alto, né? De coisas que a gente nem imaginava que poderia ter um crescimento no fim do exemplo de brinquedos, né? Muitas pessoas indo para o lado mais digital e essa categoria crescendo cerca de 648%. É um número muito expressivo, né? E quando a gente fala em sociedade, a gente está na inteligência, em rede. Cerca de dois terços do nosso dia a gente está conectado. Eu digo que isso, esse um terço faltante é o terço que a gente está dormindo. E às vezes a gente está dormindo e pensando ainda na conexão e pensando e não está em conectar. Às vezes eu nem durmo. Às vezes você, na hora de deitar, você já pega o celular, acorda de madrugada, já pega o celular. Então, esse um terço pode ser até menor, né? Hoje a informação, gente, é aberta para todos. Isso é fantástico. Isso aqui que a gente está fazendo aqui com vocês dentro do Startup, dentro do Bootcamp, isso é magnífico, né? É sensacional você olhar exemplos. Eu vi o pessoal da Estádio trazendo exemplos da China. Você olhar exemplos clássicos de empresas nacionais aqui do que vem acontecendo no dia a dia. Tudo que você quiser de informação, hoje ela está aberta para todo mundo. Você não precisa... Como que era antigamente, né? Você precisava de uma Barça, estudar a Barça para pegar uma informação. Hoje em dia, o YouTube, ele deu uma expandida, deu uma explodida nesse contexto. Você consegue ter tudo isso. E novas gerações conectadas, não preciso nem dizer, né? Para vocês que têm crianças em casa, essa geração de isso é outra coisa do mundo, né? Eu acho que elas deram uma acelerada nesse processo e foi fantástico. Tem alguns exemplos aqui, um vídeo que eu gosto bastante quando a gente fala em gerações conectadas. Eu ia passar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês. Obrigado. Como será que vai ser o futuro, né, com essas crianças? Eu acho esse vídeo fantástico. Ele mostra uma realidade que talvez há 15, 20, 30 anos a gente ia dar risada. E hoje a gente já acha que é quase possível isso, né? Tenho colegas que o filho dele de 3 anos fica passando o dedo na TV pensando que é um iPad gigante. Isso é fantástico. E da tecnologia? Essa primeira geração digital chegou à maioridade. Isso é fantástico, gente. Essas pessoas criaram as novas ofertas, as novas escolhas. Isso vem crescendo cada vez mais, né? Antigamente você via grandes propagandas na TV de ofertas de linha branca, né? Um monte de geladeira. Hoje em dia não existe mais isso, né? Por quê? A pessoa hoje em dia, ela determina o que ela quer e como ela quer. Eu posso comprar uma geladeira amarela, azul, verde. Eu posso comprar um carro verde, amarelo, azul, todo colorido. Eu faço com que essas escolhas... Eu escolho, eu determino o momento que eu quero, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, um pouco mais pra frente com vocês. Gente, cloud e acessibilidade. Isso facilitou muito a nossa vida. Eu dou um exemplo muito prático em quem, possivelmente, cada um de vocês ou alguém de vocês passou por esse momento. Como que era trocar de celular no passado? Você tinha que ter um celular, um computador, né? Um celular, um cabo. Você passava todas as fotos que eram 10, 12, que a memória era baixa. Passava lá os seus dois MP3. Passava os contatos, depois você conectava o celular no mundo e fazia toda a transferência. Como que é trocar de celular hoje? Não facilitou muito a nossa colaboração? Esse papo que a gente tá fazendo aqui facilitou demais, né? No passado, eu ia ter que gravar um CD, enviar pro Sebrae, o Sebrae rodar esse CD. Mas a gente consegue fazer algo muito mais fácil via cloud, né? E, gente, eu queria fazer um debate aqui com vocês, né? Claro, eu não estou ao vivo, mas eu quero ver se alguém adivinha qual que é a maior população mundial. Vou ser um pouco rápido. Então, eu vou falar China. China? Não, é o Facebook. Eu queria ver que apareça com 2.3 bi de pessoas conectadas. A gente foi considerada a maior população mundial. Olha o tanto de conteúdo que tá ali e como é fácil você disseminar isso. Em seguida, vem no YouTube, depois o WhatsApp e, em quarto lugar, a China com 1.3. E lá embaixo, no Brasil, com 200 milhões, né? Tudo. E olha só um minuto. A gente tem um Facebook com a maior população mundial. E a cada um minuto, olha só as coisas que acontecem. 973 mil logins no Facebook. Isso é fantástico. A cada um minuto, o quanto de informação que não roda no mundo todo. 266 mil horas assistidas a cada um minuto no Netflix. Esses números, gente, é antes pandemia. Garanto pra vocês que se realizarem um estudo agora, isso vai triplicar ou quadriplicar. É um número muito maior. E esse número, pra mim, é fantástico. 1.1 likes ou dislikes no Tinder. Onde já se viu, né? A cada um minuto, olha o tanto de informações que rola no nosso dia a dia. Até likes e dislikes no Tinder, né? É fantástico. E da economia? Esse é um ponto super legal. A explosão do empreendedorismo. Cerca de cinco anos atrás, a gente vem passando por um momento difícil econômico no país. Grandes demissões há um tempo atrás. As pessoas começaram a se reinventar. Começaram a colocar outras atividades no seu dia a dia. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve uma explosão de food turks. Não sei se é na cidade de vocês também. A gente teve uma explosão também de barbearia gourmet. Eu acho fantástico. Você vai cortar o cabelo, faz a barba, joga videobrando, ainda bebe cerveja. E tem lugares ainda que você faz uma tatuagem. Então, as coisas aumentaram. Olha o exemplo de agora. As pessoas fazendo máscara. Eu abro aqui o grupo do condomínio. Todo mundo vende máscara. E vira uma guerra, né? Tem pessoas que vendem duas por cinco. A outra vende três por cinco. A outra fala, peraí, para eu entrar nesse mercado, eu preciso vender quatro por cinco. Talvez nessa guerra eu consiga me beneficiar. A pessoa consegue se beneficiar em se mostrando nisso. Mas essa explosão do empreendedorismo, às vezes, vem para ajudar muito a girar esse momento que a gente está passando. E vem se criando novas classes sociais. Quando a gente fala dessa explosão do empreendedorismo, a gente vem olhando no mercado. Grandes startups que do dia para a noite recebem investimentos milionários. Talvez de uma ideia, o cara consegue investimento milionário. Então, vai se criando novos tipos de consumidores entre esse processo. E, gente, tudo é compartilhado. Eu adoro essa frase. Eu adoro esse ponto. Não existe mais a pessoa falar... Eu conheço várias startups que, às vezes, um não quer contar a ideia para o outro. Eu falo, não. O ano vai roubar a minha ideia. Isso não existe mais. Quanto mais você compartilhar informações, mais o seu produto vai crescer. Isso que vocês estão fazendo aqui, que vocês fizeram em todas as caminhadas do Startup SP. Vocês compartilharam ideias. Eu garanto para vocês que vocês tiveram um auxílio muito bom. Nas rodadas de mentorias, vocês têm que compartilhar um pouquinho do seu problema, do seu produto. E receberam feedbacks que, talvez, possam ajudar isso no futuro. Ou ajudar isso agora, o que vocês estão passando. Então, assim, gente. Tudo é compartilhado. Eu falo com startups cerca de quase todo dia. Tem startups que, às vezes, não querem compartilhar comigo um negócio e acham que vai ser roubada a ideia. E uma dessas... E eu sempre tenho isso no meu DNA. E eu falo para o cara, gente. Se você quiser uma ideia para você ficar milionário, eu tenho uma cartilha aqui. Mil ideias. Ideia por ideia não vale nada. O que vale é você bater no peito e realizar aquele processo. É a coisa mais difícil. Imagine só para um criador do Uber. Todo mundo criou um processo igual ao Uber, né? É fácil. Talvez. Você sabe qual é o processo. O difícil é você executar esse processo. Isso é o mais difícil. Então, ideia por ideia. Quanto mais vocês puderem compartilhar com as pessoas. Esse compartilhamento, eu garanto para vocês que vai servir de base para que vocês cresçam cada vez mais. E isso vai ser perfeito, tá? E quando a gente fala em startups, comecei a trabalhar com startups há cerca de seis anos atrás. E esse é um tema ainda que, mesmo para mim, parecendo um pouco mais velho, para algumas pessoas ainda é novo. Algumas pessoas ainda ligam a TV e vê lá o Jornal Nacional falando de startups. Abre o wall e esses sites, conteúdo, vê falando de startups, né? Mas tem muita gente que não entende ainda, né? Eu falo que eu fui contar para a minha mãe que eu estava largando as minhas atividades que eu exercia na Porto Seguro para tratar, começar a trabalhar com as startups. E minha mãe não entendia, não entendia de jeito nenhum. E um ponto que, a única coisa que eu consegui deixar para a minha mãe bem claro, né? Tentar explicar o que era uma startup. Eu garanto que vocês têm essa dificuldade também para explicar para os seus pais, para os seus filhos, para os colegas o que é uma startup, né? E eu tentei explicar para a minha mãe e não consegui. A única forma que eu achei, a minha mãe é uma pessoa que é muito conectada. Ela fica o dia inteiro no Facebook. Ela fica ali conectada, tentando, vendo a vida dos outros, fazendo os seus comentários, postando as suas coisas. Eu falei para a minha mãe, mãe, está vendo isso aí que você está na mão? Isso é uma startup. A minha mãe espalhou para a cidade inteira que eu trabalho no Facebook hoje. Então, é engraçado, né? Foi a única forma que eu achei. Ela mora numa cidade que, para alguns, aí é próximo, que é São Paulo, interior de São Paulo. Eu acho legal, quando eu estou na cidade, o pessoal me pergunta como está o Facebook. Eu falo cheio de curtidas e comentários. Vou tentar deixar de uma forma simples e fácil para vocês, de como eu explico para as pessoas o que é startup, para quem sabe vocês também utilizarem essa forma. Startups são organizações que buscam o crescimento por três pilares. O primeiro pilar é escalabilidade. Tudo aquilo que permite você ser escalável. Permite que você abra o seu negócio aqui em São Paulo, esse negócio rode no Rio de Janeiro, no Sul, na Bahia. Isso é sempre escalável. Algo que tenha repetitividade. Aquilo que o consumidor vai utilizar mais de uma vez por dia. Por exemplo, o iFood. Você utiliza o iFood mais de uma vez por mês ou mais de uma vez por ano. Você utiliza, você tem uma utilização ali muito forte, né? O Google. Todo mundo aqui entra no Google mais de uma vez por dia, né? E algo que tenha um impacto social. Para ela ser uma startup, ela precisa mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. O que mudou a minha vida, por exemplo, foi o próprio iFood. Eu não preciso mais ter um monte de papel de pizzaria. Não preciso mais ficar procurando o número de pizzaria. Eu consigo, através de um aplicativo, fazer a solicitação, acompanhar o pedido, fazer o pagamento. E assim, chega na minha casa, eu consigo saber se ele já chegou ou não pelo acompanhamento. Então, isso mudou a minha vida. O 99 Taxi, não preciso mais ficar na rua esperando um taxi passar. Eu posso, através de um aplicativo, chamar. Assim que ele chegar, eu desço e consigo efetuar a corrida. Então, esses três conjuntos, sempre que eu olho uma empresa, eu olho esses três conjuntos para saber se isso é uma startup ou não. Pensando em tudo, esse momento que a gente começou a passar com essas startups, essa mudança de mindset das pessoas, do mercado principalmente. A Porto Seguro decidiu investir na Oxigênio Aceleradora. Ela é uma aceleradora focada em startups que tenham, dentro do seu negócio, dentro da sua essência, produtos que possam viabilizar os produtos da Porto Seguro. Que tenham sinergia com os produtos da Porto Seguro. Quando a gente fala hoje em Porto Seguro, ela já é uma seguradora. Ela é uma seguradora há mais de 70 anos. E não só uma seguradora. É reconhecida também como empresa de serviços. Eu tenho hoje serviços financeiros, eu tenho consórcio, eu tenho automóvel com seguro de carro, eu tenho seguro residência. Eu tenho uma empresa chamada Health for Pet, eu faço plano de saúde para cachorros e gatos. Eu tenho uma gama muito grande de serviços, mais de 23 CNPJs dentro da Porto. Então, essas startups ajudam a acelerar esses serviços. Ajudam a potencializar cada vez mais os serviços. Se você tem uma startup que tenha sinergia com alguns dos nossos produtos, as inscrições são abertas semestralmente no site da Oxigênio Aceleradora. Vou deixar aqui para vocês, é oxigenoaceleradora.com.br. Lá também tem a característica de alguns dos nossos produtos e um pouquinho do que a gente espera, tá bom? Nesses cinco anos de aceleradoras, a gente já acelerou mais de 40 startups, teve mais de 7 mil inscrições, 27 projetos em operações, são projetos que já estão rodando com a Porto Seguro, tá? Mais de 27 pilotos e algumas outras oportunidades. Esse é um pouco das startups que a gente rodou. Ainda tem as startups do sétimo, do oitavo ciclo, que não está inclusa nesse cenário. E a gente está rodando agora, nesse momento, o nono ciclo das startups. E esse nono ciclo, para a gente, está sendo uma grande experiência, onde estamos realizando totalmente online. E está funcionando muito bem, a gente quer ver o quanto antes estar junto com as startups para tentar potencializar mais esses produtos e voltar para a nossa Oxigênio Aceleradora, né? Alguns cases da Oxigênio, a gente acelerou a empresa Mania de Passar, não sei para quem conhece. Felizmente, eram ex-funcionários do Sebrae que abriram uma franquia de passar roupa. Como assim, Caio? É, como se fosse um Uber de passar roupa. Ele vai na casa do cliente, ele pega a roupa do cliente lavada e seca, ele só passa roupa em 48 horas e ele deram a outra roupa para o cliente. Montamos um modelo de negócio bem bacana. Hoje está passando de 300 franquias e eu posso deixar em primeira mão, que já é um assunto que passou. A Mania de Passar acabou de ser adquirida, acabou, eu digo, há uns 6, 7 meses atrás, pela Unilever. E hoje o nome dela, Mania, não existe mais. O nome dela hoje é Como Passa Fácil. Acho que tem total estratégia com a Unilever, né? A Unilever, quando você fala em roupa, desde lavar até passar, você utiliza produtos da Unilever. Então, foi uma aquisição muito bem oportuna ali para o seu momento. Eu acho que foi bem bacana. Utilizamos, aceleramos também a Bitime. A Bitime é uma empresa que faz toda a gestão de campo através de um aplicativo fantástico. O quanto a questão sustentabilidade dessa empresa, o quanto a gente consegue eliminar o papel e criar todo um processo através de um aplicativo. Isso, para a gente, está sendo muito válido. Se levamos à Psicologia Viva, a Psicologia Viva, ela tira todo o processo de você ir até um psicólogo. Ele traz isso para um mundo mais digital, onde você não precisa se deslocar para ir até um psicólogo. Você consegue fazer esse atendimento via telefone, né? Por que que tem grandes pesquisas que as pessoas têm pessoas que têm, às vezes, precisa passar para um psicólogo e não vai de vergonha, talvez de vergonha do que o colega vai sentir, o líder, de como você vai comunicar isso para o líder. E essa startup veio com o ar de tentar mudar um pouco esse processo. Essa é uma startup que está em crescimento. Eu vou contar um case um pouco dela, um pouco mais para frente. E a gente acelerou no último ciclo a High Lab. A High Lab é uma startup também que faz exames laboratoriais de forma rápida. Eu trouxe dois cases aqui reais do que está acontecendo frente a esse momento que a gente está passando do COVID. O primeiro delas é a psicologia viva. A psicologia disponibilizou, durante algum tempo, atendimento gratuito para moradores residentes em São Paulo. Teve cases também que eles disponibilizaram para alguns médicos lá da Itália, quando a pandemia esteve em um índice muito grande. Então, foi uma ação que a psicologia viva trouxe muito, ajudou a aumentar um pouco mais do nome da psicologia viva. Trouxe um pouco de engajamento entre as pessoas e acho que o ponto mais importante desse processo ajudou realmente quem precisava nesse pior momento. E a gente trouxe a High Lab. A High Lab é uma empresa politibana, conhecida como a sua solução High Lab. Eles são um dispositivo laboratorial que fornece exames remotos. Eles já começaram a criar um dispositivo para fazer o teste rápido de COVID-19, que em apenas 10 minutos você já tem o resultado. A empresa já está rodando, já está com alguns resultados expressivos. Possivelmente vocês vão começar a acompanhar um pouco mais isso na mídia, tá bom? Gente, a gente está nessa época. A época da experiência do cliente. Todo mundo que eu estou falando nesses últimos dias está me questionando. Caio, o que é que eu faço? Minha startup está parada aqui, eu não consigo vender. Outras pessoas que já vendiam antigamente falam o que eu faço para melhorar. A palavra que eu digo em cima de tudo isso é, como você está tratando o seu cliente hoje em dia? Qual que é o processo que você está fazendo para que ele tenha uma experiência legal? Ah, Caio, eu dependo de estar com o meu cliente fisicamente para a gente desenhar um processo junto. Porque tem tantas ferramentas legais que você consegue desenhar o processo com o seu cliente junto. Por exemplo, o Miro, fantástica a plataforma. Então, essa questão da experiência do cliente, ela vem em um ponto mais forte ainda agora. Ela já era forte há algum tempo atrás. Só que ela vem tendenciando para ser mais forte agora. Eu sou apto a pedir delivery no iFood. Uma das coisas que eu achei fantástico, o iFood, ele... Para você que é um restaurante, você tem todo ali um big data de quem que é o Caio. Ele é no primeiro pedido, onde ele mora, telefone. O que você pode fazer com esses dados? Um monte de coisa, gente. Você já tem os dados do Caio. Você tem os dados que é o primeiro pedido. Eu recebi um almoço essa semana e o cara me escreveu uma carta à mão. Eu achei isso fantástico. Eu achei fantástico. Mesmo a comida não estando a maravilha dos mundos, né? Mas eu achei toda a atitude do restaurante fantástica. O que fez com que eu consumisse mais uma vez nesse restaurante. Ele escreveu um recadinho muito básico à mão, um pedaço de papel. Ele escreveu, Caio, estou vendo que é seu primeiro pedido. Peço que saboreie a refeição. Se caso tiver alguma dúvida ou sugestão, peço que me pontue dentro do iFood. Isso, para mim, gente, foi fantástico. Foi fantástico a pessoa estar ali para realmente ir próximo do cliente. A gente quer sentir essa experiência próxima do cliente. A gente quer opinar também, fazer todo esse processo. Então, esse foi um caminho que eu achei fantástico. E quando a gente fala em experiência do cliente, também tem um vídeo que eu abraçal para vocês. Obrigado. 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 E aí Esse vídeo é muito legal Que ele mostra um pouquinho De como o mercado Tem que se posicionar à frente do cliente Como o cliente tem que se posicionar à frente do mercado Hoje, eu acho que a gente consegue Ver isso um pouco mais na prática Para você que é startup Para você que está pensando em abrir Abrir algum negócio Se você conseguir pensar um pouquinho Qual é a forma que eu atendo o meu cliente hoje O que eu poderia realizar Para Atender melhor Qual é uma melhor experiência que eu posso dar Para ele E pense um pouquinho nessa frase E talvez Vocês consigam Ter soluções Para que a gente consiga caminhar Num momento tão difícil que a gente está passando hoje Então Pensem nessa Experiência do cliente Para a gente tentar ver O que vocês conseguem evoluir Para todo mundo que Tem Empresa Que é startup Eu gosto muito de falar Sobre ideias Para você que escuta O seu cliente também Para você que não escuta Eu vou tentar deixar De uma forma simples E faço contar uma história aqui Que não existe ideias ruins Eu sou uma pessoa rápida Eu tenho um programa de gestão de ideias Na Porto Que serve mais de duas mil ideias por ano E eu defendo muito isso Não existe ideias ruins Talvez exista Uma tal de uma vírgula Uma vírgula é um mundo O conceito de uma ideia Talvez exista uma palavra chamada Momento Muda totalmente o contexto da ideia E talvez existe outra palavra Chamada piramidar É uma palavra que eu nem sei se existe Se não existe A gente inventou aqui Que é o piramidar É a mesma coisa de colaboração Talvez em cima de uma ideia ruim Se você colaborar Se você discutir Se você tenta achar Alguma possível solução Eu vou trazer um case De uma história real Que acontece até hoje Em uma empresa Para vocês olharem Que realmente esse termo De não existe É ruim Existe Empresa do Canadá Fornecedora de energia elétrica Tinha um grande problema no inverno O que acontece Que no inverno O Canadá neva muito Essa neve Ela cai sobre o fio De transmissão de energia elétrica E atrapalha A transmissão Para algumas cidades próximas O que precisa ser feito? Ela chama um técnico Esse técnico Sobe na escada E tira toda a neve Excesso de neve Do fio Para a rede de energia Voltar 100% Para essas cidades Só que É um trabalho Muito operacional Que tem um alto índice De periculosidade O cara pode cair da escada Pode tomar um choque E neva todo minuto Não tem o que fazer Talvez O que a gente pode fazer? Eles juntaram os funcionários Na sessão de brainstorm Falaram Gente Precisamos de sugestões Para diminuir Esse operacional Para que a gente Caia o índice de reclamações Esse índice está altíssimo O que a gente pode fazer? E a gente sabe Vocês sabem também Que no meio de um brainstorm De um happy hour Talvez tomando uma cerveja Você fala algumas coisas E talvez pode soar Para alguma pessoa Bizarro Coisa boba E não Olha só o que aconteceu Uma das pessoas Sugereu isso aqui Bom Canadá Região montanhosa A gente poderia contratar Os ursos Poderia contratar os ursos Para trabalhar Para a gente Como assim Contratar os ursos Desculpa Para vocês Eu estou assistindo O bootcamp Aqui também Então está Ao vivo Aqui Vamos lá Por que a gente Poderia contratar Os ursos Urso O Canadá Região montanhosa A gente poderia contratar Os ursos Para quê? Bom Urso Um bicho pesado Deu um tapa no poste Balançou o poste Balançou a linha de transmissão A energia volta a ser por sempre Tá bom Ninguém teve uma ideia melhor E continuou E continuou com o berço Como que a gente paga Um urso Urso tem carteira A gente deposita no banco Qual é o pagamento Do urso? Eles evoluíram Nessa história E um dos funcionários E um dos funcionários A gente atrai o urso Com mel O urso come o mel Eu não sei quem teve A brilhante história Que o urso ia comer o mel Depois dar um tapa no poste Ou se ia colocar O pote de mel Em cima do poste O urso dava um tapa Para pegar o pote de mel Legal Chegamos aqui Como que a gente vai Colocar esse mel? Um dos funcionários Teve a brilhante ideia A gente pode contratar uma pessoa Essa pessoa sobe no poste E coloca o mel Perfeito Só que a gente voltou Na primeira ideia A gente quer tirar Esse operacional A gente quer tirar Esse possível índice De acidente Ela pode cair do poste Pode causar várias coisas O que a gente faz? E o último funcionário Teve a brilhante ideia Que é utilizada Nessa empresa até hoje De um helicóptero Em todo o processo De ideação Que a gente realiza Eu sempre tenho Um conceito aqui De inovação Ela funciona o seguinte Inovação primeiro É você ter ideia O segundo passo Um dos melhores É você testar a ideia Você materializar Todo esse processo E o terceiro passo É você Gerar valor Esse teste Se isso gera valor Isso é uma inovação O que eles fizeram? Pegaram um helicóptero Colocaram um pote de mel No helicóptero E foram fazer um voo Para colocar o mel Em cima do poste E eles descobriram Gente Que apenas um voo rasante O próprio vento Da hélice do helicóptero Já limpava toda a linha De transmissão A solução utilizada Nessa empresa Até hoje É fazer um voo rasante De duas em duas horas O que resultou Em zero de reclamação O que resultou Em um índice altíssimo De resolução Do problema E foi fantástico Então olha só Olha que legal De uma ideia Eu não gosto de falar Que as pessoas Têm ideia ruim Eu falo que as vezes As pessoas têm uma ideia útil Se talvez a gente Tentar trabalhar Em cima dessa ideia A gente consegue Chegar no propósito Então Para você que trabalha Com a sua equipe Se vocês olharem Uma ideia Assim que seja Urso Tenta trabalhar Um pouquinho em cima Tenta chegar No produto final E através desse produto final Tirar algum ensinamento Disso Que eu acho Que vocês vão ter Um Um grande sucesso Lá na frente Tá Bom gente Faça parte Dessa transformação Vocês já estão Fazendo parte Disso Estar aqui Conectado Escutando Algumas palestras Alguns empreendedores Essa semana Foi muito rica De conteúdo Vocês já estão Fazendo parte De tudo isso Esse era um dos recados Que eu queria passar Para vocês Novamente Desculpa Por não conseguir Estar no horário Correto Não conseguir Responder As perguntas Porém Eu estou disponibilizando Aqui os meus contatos Para quem está aí Assistindo Ou tiver uma startup Quiser conversar Um pouquinho Eu vou disponibilizar Uma hora de mentoria Para quem quiser Tá bom Depois a gente Pode mandar mensagem Através do e-mail Do celular Ou do LinkedIn A gente marca Uma data E eu faço Uma hora de mentoria Para vocês Essa mentoria Pode ser para explorar Um pouco mais o oxigênio Pode ser para explorar Um pouco o seu produto Então eu estou à disposição Para o que vocês precisarem Tá bom Novamente Sebrae Muito obrigado Por toda a confiança E parceria do nosso trabalho Acho que está As coisas acontecem Aí dentro E o que vocês precisarem Gente O oxigênio está à disposição O Caio está à disposição Também para vocês Tá bom Um abraço Muito obrigado A todos Pelo espaço E qualquer dúvida A gente vai se falando Até mais Tchau 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 Tchau